Pare de se distrair e conquiste a vida dos seus sonhos. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Maidu Kine, mentora de mulheres. Direcione, já direcionei e liderei mais de 5 mil mulheres em busca da diligência, da constância e da vida dos seus sonhos. Seja lá que sonho for esse, porque eu sempre digo que o nosso sucesso é muito subjetivo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre distrações. E eu já quero começar fazendo um exercício aqui. Quando eu falo de distração, eu quero que você vire esse canhão de luz para a sua própria vida e coloque aqui abaixo que tipo de distração é aquela que você está aí viciada. Que tipo de distração é aquela que você não consegue fazer o que precisa, não consegue ser uma mulher diligente, disciplinada e constante, porque está atada o tempo inteiro nessa distração. Espero que você entenda que a distração, assim como a procrastinação, é uma fuga. A procrastinação é uma fuga daquilo que você deveria estar fazendo e não faz, uma vez que o seu cérebro acha que aquilo é um desperdício de energia. Já, obviamente, a distração é ainda pior, ao meu ver. Porque não só te distrai daquilo que você deveria estar fazendo, mas também te distrai da vida que você poderia estar vivendo e da mulher que você poderia estar se tornando. Todas as pessoas se distraem em algum nível e a distração em si, ela não é um problema, uma vez que ela esteja na justa medida. O que é a justa medida? Maio equilíbrio? Vou te dar dois panoramas aqui. Existe uma mulher que trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda tem que lidar com as demandas do dia a dia, dos filhos da casa. Ela vai lá, ela chega em casa e vai fazer sua janta. Depois de trabalhado, um dia inteiro ela lava sua roupa, estende, bota os filhos na cama e agora ela se deita no sofá para se distrair um pouco. A minha pergunta para você é, esse primeiro caso é errado? Claro que não. Essa mulher nada mais está fazendo do que descansando. Ela está descansando a sua mente de um dia exaustivo. Às vezes é uma mulher que trabalha com a mente o dia inteiro. Então, essa distração, ela é muito bem-vinda. Ela está na justa medida. Agora eu te pergunto e eu te trago outro cenário. Uma mulher que acorda no último alarme do celular, aperta o botão soneco o tempo inteiro, levanta correndo e levanta correndo porque ao invés de levantar com prontidão e diligência, ela fica rolando o seu feed porque ela é viciada na distração da rede social. Aí ela levanta, presta os filhos, coloca os filhos no carro de forma apressada, não consegue comer, não consegue se alimentar direito, não consegue, obviamente, se arrumar para ir trabalhar. Chega no trabalho, ao primeiro sinal de incômodo com aquilo que ela deveria estar fazendo, ela pega mais uma vez o celular e vai se distrair. Aí quando ela está se distraindo, ela se compara, ela fica achando que a grama do vizinho é maior que ela, aquilo traz mais frustração e mais baixa autoestima para a vida dela. Então ela tenta engatar novamente no trabalho aquilo que ela deveria estar fazendo naquele momento, uma vez que ela saiu de casa para trabalhar. E quando ela nem percebe, ela pegou o celular novamente para se distrair, para fugir de um incômodo. Ela chega em casa, tem várias coisas para fazer, o marido começa a ajudá-la e ela mais uma vez vai se distrair. E aí nesse cenário eu te pergunto, essa distração está na justa medida? Essa distração está equilibrada? Então a distração, gente, quando ela é colocada em um local com equilíbrio, ela é muito bem-vinda. Mas quando ela é aquilo que te distrai, de quem você poderia ser, daquilo que você poderia conquistar, e da vida que você poderia ter, ela está ruim. Há pouco tempo eu fiz uma live, e se você não sabe, toda segunda-feira, 7h10 da manhã, aqui no YouTube eu faço uma live, e toda quarta-feira, ao meio-dia também, e há pouco tempo eu fiz uma live, e eu li um livro, uma parte de um livro, do C.S. Lewis, que chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Lá na carta 4 ou 5, ele fala exatamente sobre as distrações, e eu como cristã, eu falei uma frase na live, que muitas pessoas depois ficaram repostando, e eu vou falar aqui pra você também. Hoje em dia, o diabo, ele nem precisa mais ficar inventando tudo que ele tinha que inventar, e se empenhando como ele tinha que se empenhar antigamente, pra fazer com que você saia do caminho, da identidade que Deus tem pra você. Sabe por quê? Porque é muito fácil hoje de distrair. É muito fácil, é só eu colocar aqui uma fofoca de subcelebridade no seu celular. É só muitas vezes eu colocar aqui uma música degradante, é só eu colocar aqui um grupinho no trabalho fazendo fofoca. O ser humano, o ser humano, ele é inclinado, ele tem a natureza caída por conta disso, e ele é inclinado pra aquilo que é ruim. E todo ser humano que não está na sua plena potência e conectividade, isso com tudo biológico, mente e espírito, com o seu criador, ele vai cair nesses vícios. Quantas mulheres e quantos homens hoje estão viciados na rede social? Quantas mulheres e quantos homens hoje estão viciados na pornografia? Estão viciados em jogos de azar? Estão viciados em várias coisas. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando se afasta de Deus, ele usa as distrações pra fugir do seu vazio existencial. Eu te pergunto se você é essa pessoa que é muito distraída, que usa as distrações como um meio de fuga. Atesta pra mim aqui abaixo se você também, no final do dia, não experiencia um vazio existencial. Mãe, parece que a vida de todo mundo dá certo a minha, não. Parece que todo mundo vai pra frente e eu não vou. Parece que a fulana, tudo que ela toca vira ouro e eu não consigo, sabe por quê? Porque você está preenchendo a sua alma, a sua vida e a sua rotina com aquilo que tem de mais baixo. Com aquilo que apenas é prazeroso sensitivamente pra você. Ou seja, só o que é bom pros meus sentidos, só o que é bom pro meu sentir. Só o que é bom pra minha dopamina que fica o tempo inteiro ali sendo estimulada. Mãe, por que é tão difícil hoje eu pegar um livro e conseguir lê-lo até o final? Por que é tão difícil eu parar pra assistir uma aula, uma aula de uma hora, sem desfocar, porque você está se distraindo além da justa medida. Você está, muitas vezes, se distraindo de uma vida que você não queria estar vivendo. Às vezes é o seu casamento que está destruído. Às vezes é a maternidade que você terceiriza. Às vezes é o seu corpo que você vem negligenciando há tanto tempo. A sua mentalidade escassa, a sua autoestima degradada, a sua identidade fragmentada. E como que você vai fazer pra fugir desse desconforto de ser quem você é, de ser a pessoa que você vem sendo? Eu vou fugir pras distrações. E as distrações, elas podem ser diversas. Elas podem ser o celular, pode ser a Netflix, pode ser o YouTube, pode ser qualquer maneira. O que eu quero e que eu me proponho aqui é que você entenda toda distração que não está na justa medida, ela está te distraindo e te levando pra longe daquilo e de quem você deveria ser. Daquilo que Deus tinha em mente quando te criou. Eu sempre falo, ouse perguntar pra Deus o que ele tinha em mente quando ele criou você. Oouse perguntar pra Deus o que ele tinha em mente quando ele colocou esse talento que você tem, mas que está sendo enterrado por conta da sua distração, da sua procrastinação e da sua preguiça. Oouse perguntar pra Deus. Entenda que toda vocação tem uma convocação. Ou seja, aquela pessoa que você nasceu pra ser vai precisar que você aceite essa convocação e que você faça o necessário pra que você consiga viver conforme a regra, o plano inicial que Deus tinha pra você e pra sua identidade. Então eu quero trazer aqui pra você e trouxe pra você uma ideia sobre distração que não é apenas aquela coisa da futilidade, não. As distrações estão levando você pra um caminho, pra um lugar, pra uma mulher que você não nasceu pra ser. Você não nasceu pra ser, essa mulher. Mas se você não levantar, fazer o que deve ser feito, colocar limite nas suas distrações. Ordenar e mandar no seu celular ou em qualquer outra coisa que você se distrai, a fuga que você usa, você vai ser comandado por ela. E você vai ser apenas um fantoche. Apenas um fantoche. E quando você chegar no final da sua vida, você vai olhar pra trás. Você vai até pensar na frase que Jesus falou quando olhou pra Jerusalém. Que pena. Você poderia ter sido e não foi. Não permita que isso aconteça na sua vida. Se livre das distrações. Coloque o equilíbrio naquilo que você faz pra fugir. Pare de fugir. A minha pergunta pra você é do que você vem fugindo. Conflito adiado é conflito multiplicado. Encare de frente. Tenha coragem de encarar os seus resultados. Tenha coragem de encarar os resultados que você vem vivendo hoje por conta da sua negligência. Eu sempre digo você está onde você está porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa na sua vida. Tenha coragem de encarar os seus resultados. Tenha coragem de parar de fugir dos seus resultados para uma distração. Care. Seja forte e corajosa. Porque só dessa maneira você consegue, obviamente, mudar quem você vem sendo. e o resultado que você vem colhendo na sua vida. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.